Olá, muito bom dia! É hoje, dia 1º de maio de 2024, dia de São José Operário, nosso protetor, nosso amigo, nosso intercessor, aquele que educou o nosso Senhor Jesus Cristo, que o ensinou a ser um homem de bem, um homem honrado, um homem forte. Hoje, nós temos São José como nosso grande intercessor e hoje vamos rezar pelas suas intenções. Peço agora que você feche os seus olhos e coloque aqui já nesse vídeo, nos comentários aqui do vídeo e agora comigo em oração, nessa manhã, as suas intenções para o terço que será rezado em honra de São José hoje à noite, às 19 horas, horário de Brasília, ao vivo aqui no meu canal. Feche os seus olhos comigo e vá entregando tudo o que você precisa, tudo o que a sua família precisa, os seus amigos que lhe pediram oração. Entregue tudo isso pela intercessão de São José, o que São José pede, o menino Jesus faz. Acredite, peça com força agora, entregue as suas orações, os seus pedidos, suas súplicas, suas necessidades e também os seus sonhos, aquilo que você quer ganhar. Senhor Jesus, dai-nos de presente tudo isso que nós pedimos agora pela intercessão do glorioso São José, aquele a quem o Senhor Jesus tanto amou e ama, e nós também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao nosso evangelho de hoje, dia de festa. Evangelho de hoje é Mateus 13, versículos 54 ao 58. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga. De modo que ficavam admirados e diziam, De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chamava Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Veja como São José era tão importante, tão marcante na sociedade em que ele viveu, ali naquela comunidade onde ele vivia, que as pessoas identificavam Jesus como o filho do carpinteiro, o filho de José. Não é? Veja a importância de José. Como José tinha um nome a zelar, como José tinha presença na comunidade, como José era um homem importante ali. Então, as pessoas, para identificarem o grande profeta, como elas chamam aqui, Jesus, não por Jesus ou o homem que fazia tantos milagres, ou vai chegar alguém, eles olharam para ele e falaram assim, esse aqui é o filho de José. Então, nós temos aí o filho do carpinteiro. Quer dizer, nós conhecemos a família, conhecemos os pais. José era um homem de bem. E assim nós também devemos ser. E devemos hoje buscar especialmente a intercessão desse homem de bem, que era muito amado por Jesus, muito amado por Maria e por nós também. São José, poderoso na intercessão. Não se esqueça, hoje à noite nós temos um encontro com São José, às sete horas da noite aqui no meu canal. Nós vamos pedir as nossas graças a Deus Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor, mas pela intercessão poderosíssima de São José. Um forte abraço.